Olá, boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao canal de NoCéu, como sempre eu peço para deixar o like e o joinha como sempre para impulsionar o nosso vídeo e também o nosso canal, e peço para compartilhar principalmente informações como essa que eu vou compartilhar com vocês agora, mostrar para vocês uma situação muito grave, sendo bem, bem direto, sendo bem, bem, bem objetivo acabei de chegar do trabalho, eu recebi essas informações e eu fiquei perplexo com o que está acontecendo no mundo o presidente, Joe Biden, como vocês podem ver, ele numa sala, ele fez uma reunião, uma reunião de caráter emergencial com órgãos federais, inclusive a FEMA e até mesmo o Instituto Meteorológico também Nacional mais de 135 milhões de americanos estão sob o risco de um frio extremo, uma grande massa, uma grande massa de ar frio de origem polar, vindo também da Sibéria, associado também, ou seja, tendo como uma gravante um ciclone bomba que se formou ali bem no leste dos Estados Unidos, tem tão forte rajada de vento e um frio brutal, que de acordo com os meteorologistas americanos, isso é algo que praticamente nunca foi visto então a comunidade meteorológica está espantada, porque não é um frio comum, realmente é um frio aí extraordinário, que poderá até mesmo congelar pessoas em minutos quem não se proteger poderá se congelar em minutos já já eu mostro maiores informações para vocês, pelo que eu vi no mapa locais como a Califórnia, Arizona, Flórida praticamente parece que não será atingido, mas principalmente estados que fazem divisa ali com o Canadá realmente a coisa está muito feia, eu vou mostrar muitas fotos para vocês até mesmo assentos sanitários ali privados, congeladas uma saneta de portas congeladas e a tendência é piorar de acordo com o presidente Joe Biden então por isso essa reunião eu vou mostrar para vocês agora então mais de 135 milhões de americanos estão expostos a esse frio extremo matéria da Metsul, como sempre maravilhosamente bem eu sempre deixo no link aqui nas descrições dando os créditos eu sugiro a vocês também que se inscrevam até mesmo no canal aqui do YouTube da Metsul então informações seríssimas Biden faz uma reunião de emergência por onda polar isso é uma coisa muito séria e as mínimas pode ser até mesmo de 40 graus abaixo de zero e uma sensação de menos 60 graus negativos né, vascas extremas e um ciclone bomba evento muito intenso atinge os Estados Unidos tá, essa matéria é de ontem e a reunião também que o presidente Biden fez também foi ontem e resumindo as informações para vocês voos muitos voos foram cancelados principalmente por causa das festas tá mas o alerta é muito grave fiquem aí até o final e o presidente dos Estados Unidos teve uma reunião de emergência com órgãos federais tanto de segurança como também de meteorologia foi na Casa Branca na tarde de ontem quinta-feira para receber os últimos alertas e previsões sobre a extraordinária onda polar que assola os Estados Unidos com temperaturas e sensações térmicas jamais vistas em décadas em diversos estados a tempestade é ferigosa e também ameaçadora com até mesmo menos 60 graus abaixo de zero este é realmente um alerta meteorológico muito grave e vai de Oklahoma até Wyoming e de Wyoming até Maine portanto encorajo a todos todos por favor preste atenção aos avisos locais entramos em contato e tentamos entrar em contato com 26 governadores até agora nas regiões afetadas disse o presidente norte-americano então para vocês verem que a coisa aí é seríssima e minha equipe está preparada para ajudar as comunidades a enfrentar isso o congelamento em breve serei informado tanto pela agência federal de emergências afema quanto pelo serviço nacional de meteorologia informou o presidente dos estados unidos então muito 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 sério esse parágrafo aqui também me chamou a atenção mas não é só isso não tá não é só isso fiquem até o final do vídeo por favor leve essa tempestade extremamente a sério isso que ele diz ele disse também que isso não é uma piada eu estou dizendo isso para a minha equipe se eles tiverem plano de viajar eu estou dizendo para eles saírem agora de uma vez antes da situação piorar é isso que ele quer dizer a situação é muito grave vamos ver o que mais tem de importante aqui ah essa parte também é importante as pessoas expostas ao frio extremo estão suscetíveis ao congelamento em questão de minutos parece piada mas não é eu confesso que eu li várias vezes René não é possível eu estou lendo isso mesmo em questão de 10 minutos a pessoa pode ir a óbito com esse frio extremo lembrando claro que os canadenses americanos estão acostumados com frio extremo mas não uma coisa dessas nossa parece aquele filme aquele filme tempestade planeta em fúria parece muito com aquele filme então isso me chama bastante a sessão também as pessoas podem congelar em minutos advertiu o serviço de meteorologia americana e também a hipotermia é uma outra ameaça também durante o frio extremo bom no momento vemos diversas informações de como está a situação no Canadá essa imagem é de onde parece que ela é do Canadá então vemos aqui observem esse vaso sanitário completamente congelado vemos também portas olha só observem essas portas também congeladas petrificadas então para vocês verem que não é brincadeira o que está acontecendo lá em cima se você mora nesses locais coloque nos comentários mas a situação vai piorar observem a maçaneta também completamente congelada nós brasileiros não estamos acostumados com esse tipo de coisa e a previsão é de que piore mas de acordo com o Biden com a FEMA de acordo até mesmo com os meteorologistas observem esse cidadão menos 49 essa foto parece ser do Canadá foi no Canadá observem esse cidadão com o rosto bem avermelhado por conta por conta do frio menos 49 graus mas quais locais afetados caramba essa água ela congelou vemos aquela saindo de um joelho de um cano água também congelada e ano após ano vemos a situação piorando mas como eu disse não é apenas o congelamento tem mais uma outra coisa para falar para vocês ciclone bomba força cancelamento de 5 mil voos isso é muita coisa eu disse para vocês que tem muitas informações informações sérias vemos também BBC News vejam isso as baixas temperaturas podem levar ao congelamento de tecido do corpo na pele exposta ao frio em questão de apenas 5 a 10 minutos BBC News Brasil o ciclone bomba pode baixar temperaturas até mesmo a menos 55 graus que isso repõe 135 milhões de americanos em alerta e também no Canadá americanos e também canadenses em alerta e também temos essa outra informação já já vou mostrar para vocês ou o vento cai para vocês entenderem o que está acontecendo então uma outra informação da Metsul ciclone bomba formará ondas de até 6 metros nos grandes lagos vejam isso agora esse frio que já é brutal uma coisa incomum está sendo potencializado por causa disso aqui por causa desse ciclone bomba que se formou rapidamente como vocês podem observar a forte rajada de vento ele está acabando de trazer ainda mais a massa de abrir para dentro do território americano também as fortes rajadas de vento isso torna ainda o ar ainda mais mais congelante e não é isso na costa leste americana toda a costa leste americana principalmente nessa região dos lagos como sendo dito aqui na matéria dos grandes lagos poderá até mesmo ter onda nessa imagem como vocês podem ver de ondas até com 6 metros de altura por causa de forte rajada de vento proveniente deste ciclone então realmente a situação não está nada agradável para os Estados Unidos então observe no Canadá por exemplo toda essa mancha branca representa um frio extremo até mais vemos aqui no gráfico mostra representa um frio extremo e essa área em lilás mostra entre menos 20 e menos 30 então a situação aí não perdão no gráfico é bem aqui embaixo isso menos 40 perdão estava fazendo uma medição com a temperatura elevada do zero para baixo então vemos aqui essas áreas estão no Canadá estão marcando menos 40 e as demais áreas menos 30 menos 20 isso é muita coisa menos 34 menos 40 como vocês podem ver estou passando no cursor no mouse e nos Estados Unidos menos 24 menos 23 a coisa está mais séria no Canadá mas parece que isso vai piorar a previsão é de que essa nevasca brutal vai piorar então eu já havia alertado para vocês que esse tipo de coisa ia ficar mais intenso essas aberrações vocês estão vendo então vemos que as áreas um pouco um pouco mais ao sul Denver Oklahoma Dallas essa área não vai não vai sofrer tanto menos 5 menos 10 até mesmo ali Fênix é mais tranquilo 18 graus Celsius 25 graus no México também não vai ser atingido dessa vez então agora o perigo maior pelo que eu estou vendo são os estados bem mais próximos ao Canadá temos ali Chicago Detroit Columbus toda essa área aqui Nova York também Nova York parece que não vai ser tão atingido parece que é mais essa região central estou passando o cursor do mouse é uma pena que não mostra esse aplicativo o nome dos estados sim até mostra sim tem que dar mais um então vemos toda essa área como vocês podem ver então se vocês tem conhecidos que moram nessa localidade faça o aviso compartilhe o vídeo tendência é piorar o próprio aviso do presidente Joe Biden então a fêmea também já está atuando junto com o sistema de meteorologia de climatologia americano St. Louis vemos por exemplo Omaha Madison toda essa área toda aqui onde vemos essa área Lilás eu fiz um resumo um resumo para vocês e claro qual é a preocupação pode faltar energia elétrica comida alimento água essas coisas então até mesmo as pessoas tem que saber aquecer a casa cuidado para não fazerem fogueiras dentro de casa somente na areia para não inalarem CO2 então as pessoas tem que ter ciência disso porque a coisa está feia e vai piorar nos Estados Unidos da América tá bom não esqueça do like peço a ajuda de vocês peço sim que deixe o joinha para impulsionar o vídeo e os compartilhamentos até a próxima tchau e aí tchau